olá nesse vídeo eu vou ensinar como fazer efeito trançado no photoshop com a imagem aberta eu vou na camada eu vou desbloquear a camada minha camada ela já foi desbloqueada a sua camada ela vai estar bloqueada com cadeado e vai estar como plano de fundo ao desbloquear a camada basta dar um clique no cadeado e vai estar dessa forma camada zero ok eu vou duplicar duas vezes pressionando contra o j uma duas eu vou renomear a camada do meio vou selecionar o personal botão do mouse aqui ó botão esquerdo duas vezes e vou renomear para camada um vou fazer o mesmo na camada acima camada 2 vou selecionar a camada 0 e vou preencher na cor preta na barra de ferramentas onde eu tenho aqui a cor de primeiro plano na cor preta caso a sua esteja com outra cor basta recitar basta pressionar a letra d eu vou preencher utilizando as teclas de atalho vou pressionar a tecla alt e vou pressionar a tecla delete duas vezes uma duas a camada foi preenchida na cor preta vou selecionar a camada 1 e a camada do meio na barra de menu visualizar mostrar grade eu já ajustei certinho a minha grade eu vou gravar um vídeo passando umas dicas de como deixar essa grade certinha na sua imagem ok eu vou abrir as preferências com trocar preferências dias grátis e fatias em graça deixar unidade como centímetros e na linha tá com oito você pode aumentar ó vamos supor vou colocar aqui 15 o quadradinho vai ficar maior eu vou deixar com oito eu já ajustei certinho vou gravar um vídeo passando essa dica para deixar certinho ok bom lá vamos continuar vou na barra de ferramentas e vou selecionar a ferramenta letreira retangular vou marcar essa segunda opção que é de adicionar eu vou começar a fazer a seleção na vertical eu vou fazer com três mas você pode fazer com dois com quatro eu vou deixar com três pois eu já ajustei certinho a minha grade ok a cada três eu vou deixar o espaço de um vamos lá vou fazer aqui a seleção aqui na vertical prontinho deu certinho ok vou adicionar uma máscara bem do lado do efeito fx eu tenho a máscara adicionou a máscara vou fazer o mesmo na camada 2 estou com a ferramenta estou com a ferramenta letreira retangular já ativada a opção aqui de adicionar e vou fazer na horizontal vou fazer com três também espaçamento de 1 certinho bom vou adicionar uma máscara adicionei a máscara vou selecionar a camada 1 vou pressionar a tecla control e bem na máscara aqui ó tá do lado aqui eu tenho a imagem e eu tenho aqui do lado as linhas na vertical a seleção na vertical ok vou pressionar o botão esquerdo do mouse mantendo a tecla control ativou a seleção vou fazer o mesmo na camada acima camada 2 só que agora eu vou pressionar control shift alt vou manter as teclas pressionada e vou na máscara ativou a seleção tanto na horizontal quanto na vertical e na camada 1 você tem que deixar marcado aqui ó a imagem ó tá vendo ó tá marcado com esse fiozinho branco aqui ó porque aqui é a máscara e aqui é a imagem a minha ferramenta seleção já está ativada eu vou na barra de propriedades e agora eu vou subtrair eu vou tirar a seleção e agora que eu vou fazer o traçado é agora que a cobra vai fumar porque se você errar o seu efeito vai dar totalmente errado ok então você deve prestar muita atenção ok vou subtrair vou subtrair vou tirando a seleção prontinho prontinho agora eu vou pressionar control j vou duplicar e eu tenho aqui ó a seleção que eu acabei de fazer ok vou fazer o mesmo na camada 2 então que eu vou fazer vou pressionar tecla control na camada 1 bem na máscara vou pressionar control shift alt e vou pressionar aqui ó na máscara na camada 2 ativou certo vou selecionar a camada 2 ó a imagem e agora vou fazer o processo ao contrário para você se orientar você visualiza aqui ó na camada 3 ó onde eu separei aqui a seleção ok também nesse quadradinho começou aqui tá vazio então faço o processo inverso comecei aqui ó nesse primeiro comecei no primeiro ó eu tirei esse aqui agora vou tirar esse outro ok aqui ó não sei se vocês entenderam mas exatamente dessa forma que vocês têm que fazer ok vocês vão se orientar por esse quadradinho preto onde eu preenchi a camada na cor preta o fundo por aqui que vocês vão se orientar lembrando que prestem muita atenção para não dar errado ok com aquilo que eu falei preste atenção bom vou duplicar novamente contra o jota e agora eu vou ativar a minha camada novamente vou pressionar ctrl bem na máscara ctrl shift alt vou pressionar aqui na camada 2 ativou a seleção agora na camada 4 vou pressionar o botão direito e vou criar uma máscara de corte vou fazer o mesmo na camada 3 eu posso pressionar a tecla alt e aproximar entre uma camada e outra vai ficar essa setinha preta para baixo basta pressionar o botão esquerdo do mouse ok na camada 4 eu vou abrir o estilo de camada e no estilo de camada eu vou em brilho externo em brilho externo no modo de mesclagem deixar como multiplicação e multiplicação ele vai escurecer e elementos na técnica já precisa expansão e tamanho vocês vão ajustar de acordo aí com a sua necessidade de acordo com a sua imagem ok vou confirmar em ok vou pressionar o botão direito do mouse na camada 4 que está selecionada eu vou copiar o estilo de camada vou selecionar a camada 3 e para não repetir para não ficar abrindo o estilo de camada fazendo tudo novamente vou pressionar o botão direito do mouse e vou colar o estilo de camada agora eu vou desfazer a minha seleção pressionando o control d vou na parte de menu vou em visualizar mostrar mostrar grade e eu tenho o meu efeito finalizado o meu efeito de trançado de foto trançada e com efeito muito bonito lembrando que eu vou gravar um vídeo de dica para deixar a grade certinha ok bom eu fico por aqui e até um próximo vídeo e aí